Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes das várias instituições ligadas nacionais e internacionais, ligadas realmente ao vinho e à vinha, Srs. Deputados, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidente de Junta de Freguesia, queridas e queridos amigos e depois, de forma muito especial, Sr. Presidente da Abertura, que muito justamente aqui chamou o Sr. Presidente da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, tal o interlaçamento que existe entre estas duas realidades. O convite para aqui vir surgiu na sequência de um encontro com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho no passado dia 21 de julho, no Palácio de Bolém. Logo nesse dia, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, antes mesmo de oferecer qualquer garrafa, fez o convite para esta inauguração, que foi aceito. E é uma circunstância muito feliz que possamos aqui estar hoje, a inaugurar a sede da Associação Mundial de Anoturismo, no dia em que Torres Vedras celebra o seu feriado municipal, não por acaso, no dia de São Martim. Saúdo de forma muito especial e calorosa a todos os torrienses neste dia do município. recordando que na minha família há uma ligação tradicional a Torres Vedras, inclusive do ponto de vista desportivo, uma vez que o meu pai foi, há muitos, muitos anos, há umas décadas, feito sócio honorário de um clube que continua a ser muito nacional e não apenas local ou regional. E que dia é o de hoje? Eu estou a tentar compatibilizar um texto magnífico que o professor Nuno Sampaio me preparou com a minha tendência para a improvisação. Não é fácil. Começou com as boas notícias acerca da pandemia. Na reunião do Infarmeda, soubemos, por um lado, que a variante Singapura, que é uma variante, ou uma subvariante, a variante Omicron, tem uma gravidade inferior ao que se pensava em termos de internamento e em termos de mortalidade. E ao mesmo tempo, também soubemos que realmente a vacinação está a avançar muito bem, muito, muito bem. E que os portugueses estão muito conscientes de como lidar com uma realidade que passou de pandemia pura para uma realidade do nosso dia-a-dia, uma endemia, como às vezes costuma de ser. E para já, e para já, não se confirmam preocupações, nem em Portugal, nem em países vizinhos europeus. Prosseguiu num encontro com todos os embaixadores acreditados em Portugal, que tem esse encontro todos os anos pelo Natal, ou com a aproximação do Natal, em que foi bom ouvir, reconhecer as virtudes de Portugal e dos portugueses. E falo disto porque tem muito a ver com o que estamos a viver aqui hoje. É verdade que depois disso ainda houve oportunidade para reunir com empresários industriais e de serviços portugueses, e tratar dessa dimensão específica do nosso futuro económico, e até para, entre outras responsabilidades, ir ao lançamento de um livro de uma grande professora e uma grande senhora, a doutora Manuela Silva, que defendeu que o crescimento económico, além de crescimento económico, deve servir às pessoas com uma visão, não só, como se diz hoje, sustentável, mas de grande responsabilidade social. Mas aqui, como não me sentir muito feliz, e sinto-me muito feliz porque Torres Vedras é um exemplo, e começo por Torres Vedras, depois já alargo o âmbito da reflexão, é um exemplo muito feliz daquilo que caracteriza a força do nosso país real. Há, como em todos os países, e tem de haver em democracia um país político, que representa o país real, e que tem as suas preocupações, e tem o seu ritmo, e tem o seu tempo, e tem a sua animação, e tem a sua diversidade, como é própria de sociedades livres e abertas. E depois há um país real, e esse país real, que elege os seus representantes, é um país que tem de reagir perante realidades negativas, como foi o caso da pandemia, durante dois anos, como é o caso da guerra, e dos seus efeitos económicos e financeiros, agora. E que são sentidos pelos portugueses. Mas os portugueses não cruzam os braços, nem deixam cair os braços. E aqui temos um bom exemplo, porque temos aqui um cruzamento entre o urbano e o rural. Há muitos por todo o país, no continente e nas ilhas, mas aqui muito feliz. Torres Vedras é uma realidade urbana e forte, e nunca perdeu a sua identidade e a sua ligação e as suas raízes rurais. Nunca. Nunca perdeu. Segundo, é uma realidade que está vizinha de uma área metropolitana pura, que é a Grande Lisboa, beneficia dessa vizinhança, mas não perde a sua autonomia. Não perde a sua identidade. O que é difícil, é difícil não ser-se atraído pelo efeito, que é o efeito quase irresistível, do mundo urbano e metropolitano. Estamos aqui perante uma realidade, na qual, eu recordo, criança e jovem, a vinha e o vinho, estavam a perder terreno, perante o crescimento urbano, perante as várias tentativas, umas bem-sucedidas, outras menos bem-sucedidas, de industrialização ou de serviços, e renasce, faz renascer aquilo que se converte, não apenas num traço identitário, não apenas na presença de uma tradição, mas num incentivo à inovação. Isto também aconteceu noutros pontos do país, mas aqui, ter acontecido, com a proximidade de uma área metropolitana fortíssima, com o apelo da urbanização acelerada, não perder o que há de importante do passado e aliar-lhe o futuro, é notável. É verdadeiramente notável. E é notável fazer isto, como está a fazer, associando o saber, o saber teórico, à aplicação. Há, acho que se chama, muitas vezes, o desenvolvimento. Isto é, o saber aplicado. Mobilizar universidades, mobilizar centros de excelência, e mobilizar tudo isso associado ao conhecimento da realidade e à intervenção na realidade. É um dos grandes problemas que nós temos no nosso país, é um dos grandes problemas na nossa ciência e tecnologia, a dificuldade da passagem da teoria para a prática. É um dos grandes problemas que temos. Porque os centros teóricos são muito bons, mas muitas vezes vivem longe da realidade do dia a dia, na agricultura, como na indústria, como nos serviços, como no comércio. E o tecido empresarial, exceto as grandes empresas, acaba por ter dificuldade de acesso aos centros de saber. E aqui se faz um esforço para conversar uns e outros. Depois, realidade, que é muito portuguesa em democracia, a convergência de municípios. E aqui é um exemplo de convergência de municípios. num âmbito mais próximo, em torno da área em que nos encontramos, incluindo-a. Em termos nacionais, privilegiando associativismo, cada vez mais especializado. Depois do associativismo de proximidade, e aqui quem fala é uma antiga autarca, são praticamente 20 anos de autarca, passámos para o associativismo especializado. A Associação de Municípios Portugueses de Vinho é um tipo de associativismo que cresce a um ritmo impressionante, ganha dimensão nacional e internacional, e é um associativismo centrado na vinha e no vinho. E depois tem sucessos, sucessos internos, sucessos europeus, sucessos mundiais. Quando Torres Vedras e Alenquer concitam a atenção da Europa, como em 2018, isso é um sucesso nacional. E foi um sucesso nacional. Quando 18 municípios alargam essa experiência para transformar o Douro vinheteiro numa capital europeia, isto significa uma projeção nacional na Europa e no mundo. Quando Torres Vedras acolhe uma associação mundial de ano-turismo, isso representa e simboliza uma projeção universal. Universal do vinho. E quem conhece estas realidades universais, e está ali o Presidente da União Interparamentária, que sabe isso, quem conhece, sabe-se como é importante ter essa projeção no mundo. Esta sede que estamos aqui a inaugurar é mais do que aquele espaço físico. É mais do que as bandeiras de todos os países ali representados. É a presença de Portugal no mundo através do vinho. Ou seja, a presença de Portugal no mundo através de Portugal. Porque um dos traços identitários de Portugal é o vinho. E aquilo que parece o encontro de amigos e de torrientes e de amigos de torrientes e de amigos do vinho ganha outra dimensão quando pensarmos na série de iniciativas já preparadas, anunciadas e nas outras que virão a seguir-se imparavelmente. Imparavelmente. Isso é uma força nacional imensa. Porque como foi aqui realçado, não é por acaso que o turismo renasceu em Portugal logo a seguir a pandemia mais depressa e de forma mais acentuada do que em muitos outros países europeus. é verdade que fomos os primeiros a desconfinar. Está a ver com o que isso há? É verdade que estamos aparentemente longe da guerra. Sendo uma guerra global. Numa guerra global ninguém está longe da guerra. Mas aos olhos dos turistas Portugal é como que uma espécie de ilha no meio do Atlântico que é europeia mas está longe do conflito da Europa de Leste. E por isso é um destino atrativo ou mais atrativo ainda para o turismo e mais atrativo ainda para o investimento externo. Em vez de ir para a Ásia ou para a Europa de Leste ou para o Mediterrâneo Oriental vem para a Europa Atlântica e vem para esta aparente periferia das periferias europeias. Já aconteceu noutros períodos históricos aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Portugal como o centro de segurança de refúgio de abrigo e de paz num mundo em guerra. Mas se somarmos a isso os fatores de identidade que temos e a vinha e o vinho é um desses fatores. Há outros mas este é um dos fatores então nós temos toda a obrigação de associar o turismo a esse fator. Já está associado temos que associar mais. Se somos dos melhores e somos dos melhores em matéria de vinha e vinho na investigação na pesquisa na aplicação na qualidade na projeção no mundo no reconhecimento pelos especialistas na abertura de novos mercados então temos de associar o nosso turismo o turismo associado à agricultura o turismo associado a certas fileiras da agricultura como o turismo associado a certas fileiras da inovação associado ao digital associado à transição energética áreas onde temos posições avançadas ou pioneiras pois no vinho temos no vinho temos isso já então é uma realidade que tem um polo aqui em Torres Vedras mas está presente através de outros polos que o diga o Sr. Presidente da Câmara de Lagoa que digam os presentes Câmara ou a Tárquias de Oriente por todo o país e eu estou a pensar mas é prematuro comprometer-me definitivamente com o eventualmente aceitar também uma sugestão de o próximo dia de Portugal ser um dia que tem qualquer coisa a ver com este processo de associativismo dos municípios portugueses ligados ao vinho estou a pensar seriamente não é fácil porque o dia de Portugal foi pensado para uma as antigas capitais distrito ou das regiões autónomas claro foi pensado para uma realidade urbana que permita o tipo de cerimonial próprio desse dia não foi pensado para uma realidade que envolve tantos municípios porque é material e é imaterial ao mesmo tempo que é o que se passa com o vinho é material e é imaterial é um património material mas é um património imaterial riquíssimo na nossa cultura mas estou a estudar seriamente essa hipótese tentando acomodá-la na medida do possível agora o que é facto senhora presidente da câmara queridas e queridos amigos e agora senhor presidente desta associação é uma responsabilidade enorme enorme que assume o que é fundamental é percebermos isto que o encontro de hoje é um encontro muito importante para Portugal é muito importante para atores veteras é obviamente que é faz anos é um dia votivo é um grande centro de atração que nasce aqui ou que se fixa aqui tem ligações internacionais muito variadas tem uma importância regional mas tem uma importância nacional e com projeção internacional é isto que nos reúne aqui e que é fundamental o enoturismo é isso o peso cultural do vinho na nossa identidade é isso a nossa capacidade de ultrapassar os isolamentos e os individualismos através da convergência de municípios é isso é um fator de riqueza da nossa democracia o que temos de vitalidade no nosso país real é isso é que no meio de uma guerra no meio de uma crise há agricultores que se esticam mais e mais cedo e mais jovens à vinha e ao vinho há uma qualidade que sobe neste setor há uma inovação científica e tecnológica que se afirma neste setor há um poder de ultrapassar a resistência que faz com que aquilo que antigamente se dizia em Portugal que o tecido empresarial depende muito 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 dos poderes públicos e se a eles não é capaz de se afirmar esteja a desaparecer no nosso país esteja a desaparecer no nosso país não é que os poderes públicos não tenham papel fundamental não é que o PRR não seja fundamental não é que os fundos europeus não sejam fundamentais não é que a convergência entre a administração central e poder local não seja fundamental mas o que é facto é que se não houvesse a dinâmica da sociedade civil nós não estaríamos aqui hoje alguém tem de produzir vinho e não é nem o Estado nem as autarquias locais criam condições criam o contexto favorável a essa realidade que está a mudar no nosso país e esse é um fator de otimismo no meio de tantas razões para preocupação e pessimismo no mundo e na Europa que chegam até nós é o sabermos que os portugueses estão vivos estão vivos e virados para o futuro que a agricultura mudou muito 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 mas tem setores de ponta que estão vivos e muito virados para o futuro que nós produzimos do melhor que há não só na Europa como no mundo e eu disse-o ali de conhecimento de causa ao olhar para aquelas bandeiras e dizia o que é que considerava que era tão bom como nós quando era tão bom como nós em muitos casos era menos bom do que nós e eu sinto-me muito feliz muito feliz muito feliz por poder testemunhar este momento porque como tudo na vida é do somatório destes pequenos momentos que se fazem as grandes mudanças este parece um pequeno momento é um pequeno grande momento e quando aqui por uns anos não já no 10 de junho os portugueses assistirem atónitos a uma realidade que nunca tinham visto depois quando tiverem entre nós várias capitais ou centros europeus e mundiais ligados ao vinho e vierem cá mais especialistas e vierem cá mais autarcas e vierem cá mais produtores e muitos dos que nos visitam como turistas ou se fixam aqui e fixam cada vez mais para viver como segundo país relacionam essa fixação também com o vinho e outros fatores culturais aí perceberão aquilo que já mudou no nosso país que nós sabemos que está a mudar ou já mudou e vai mudar muito mais e um dia se recordará que a 11 de novembro de 2022 em não sei quantos metros quadrados do mercado e tinha de ser no mercado obviamente e perto ainda por cima de uma garrafeira como é óbvio tinha nascido num pequeno escritório uma enorme associação e nessa altura se lembrarão eu lembrar-me enquanto for vivo que valeu muito muito a pena ter vindo a Torres Vedras que valeu que valeu Obrigado.